Nós já vimos que o governo, através do Tesouro Nacional, emite títulos para captar recursos. E nós podemos comprar esses títulos através do Tesouro Direto e assim nos tornamos credores do governo. As empresas também vão ao mercado e emitem debêntures para se financiarem. Os bancos comerciais e as cooperativas de crédito têm como atividade principal a compra e venda de dinheiro junto aos seus clientes e cooperados. No caso dos bancos, seus clientes. No caso das cooperativas, seus cooperados. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, um título de renda fixa emitido por um banco, quando ele compra seu dinheiro por um determinado período de tempo. Na prática, você empresta seu dinheiro a um banco e o recebe de volta, depois do prazo combinado, acrescido de juros. Assim sendo, esse empréstimo possui uma data de vencimento e uma taxa de remuneração, que pode ser pré ou pós-fixada. Pré, quando os juros são acertados no dia da aplicação e você sabe exatamente qual será o rendimento naquele período acertado. Exemplo, aplico R$ 100 por um ano a uma taxa pré-fixada de 10%. Ao final do período, terei R$ 110. Em se tratando de um CDB, o indicador mais usado para a correção do valor aplicado é a taxa DI, a taxa média de remuneração dos empréstimos entre os bancos, e que é divulgada diariamente pela B3. Já falamos disso. Nesse caso, ao final do período acertado, você recebe o valor aplicado mais a variação da taxa DI no período. Quando a tendência da taxa de juros é de queda, as aplicações pré-fixadas são as mais aconselhadas. Mas em períodos de incertezas e de tendência de alta de juros, as aplicações pós-fixadas são as melhores a serem feitas. E a pergunta que não quer calar, o CDB é seguro? O CDB conta com a cobertura de R$ 250 mil por CPF, por banco, do fundo garantidor de crédito. Se o banco emissor não honrar o pagamento, o fundo cobre. E o imposto de renda é aquele da tabela da renda fixa, que varia de 22,5% a 15% do rendimento, dependendo do prazo de aplicação. 22,5% se houver o saque antes de 180 dias. 20% entre 181 e 360. 17,5% entre 361 e 720 dias. Acima de 720 dias, a tributação é de 15%. E aí Obrigado.